Nossa Arquidiocese aqui de Teresina já está se programando para participar efetivamente com muito empenho e engajamento da Semana Nacional da Família, que vai ser realizada de 13 a 19 de agosto deste ano. Para falar um pouco mais sobre este assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios o casal pastoral familiar, referencial aqui de nossa Arquidiocese, Eduardo e Deusa. Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Nós que agradecemos mais uma vez o convite. Coisa boa, bom dia para vocês. Vamos começar perguntando logo para o senhor de cara, seu Eduardo, o tema deste ano. Fala um pouco para a gente. Família, uma luz para a vida e sociedade. Como que você vai trabalhar esse tema? Como disse o nosso bispo, assessor nacional, Dom João Bosco, a maior Semana Nacional da Família de todos os tempos. Vindo de um documento, de dois sínodos sobre a família, uma exortação apostólica endereçada à família, Amores Letícia, chegamos à Semana Nacional da Família, com o tema Família, uma luz para a vida e sociedade. Cremos assim que a família realmente alcance e seja essa luz, esse modelo, essa referência para a nossa sociedade. Dona Deusa, na programação deste ano nós temos um começo bem especial, não é isso? Conta para a gente como é que vai ser esta abertura de programação da Semana Nacional da Família aqui na nossa Arquidiocese. Então, dia 12, a gente quer ir em caravanas, todas as paróquias, que elas se mobilizem com seus casais coordenadores de pastoral familiar e outros, que não é só os coordenadores da pastoral familiar, só a pastoral familiar, mas para todos que são família, todos os grupos, movimentos, estarem em caravanas indo até Santa Cruz. Lá a gente vai ter uma noite em adoração, louvor, palestra, testemunho e uma novidade esse ano. Estamos todos com o setor família e vamos ter aconselhamento para casais, para famílias. Uma novidade que aqui até então só quem promove é a RCC, mas que estamos em consonância com o setor família para estarmos atendendo as famílias em aconselhamento. Então, teremos a participação aí, encontro matrimonial, RCC, RCC, pastoral familiar e outros que queiram se juntar a nós. Muito bem, senhor Eduardo, conte aqui para a gente, como é que o senhor avalia a peregrinação das imagens da Sagrada Família durante esse momento de preparação desta semana que se antecipa? A peregrinação começou dia 26 de maio e vai até o dia 12 de agosto, encerrando em Santa Cruz dos Milagres. Foram 78 dias de peregrinação envolvendo as 10 foranias de nossa arquidiocese. Graças a Deus tivemos envolvimento de vários padres, vários diáconos, muitos religiosos envolvidos e principalmente a participação da família, onde essa esteve em peso nessa peregrinação das imagens da Sagrada Família. Dona Deusa, conte para a gente um pouquinho também da programação, voltando de Santa Cruz dos Milagres, o que as famílias da nossa arquidiocese vão encontrar de eventos aqui em Teresina e por todas as cidades que compõem a nossa arquidiocese. Teremos uma semana intensa, onde as paróquias já estão se mobilizando com missas nas ruas, missas nas igrejas, visitas às famílias que estão precisando para aconselhamento, através de escuta, porque hoje vimos que a família precisa muito ser escutada. Muito bem, seu Eduardo, aqui eu somos os garotos propagandas do Hora da Família. O que a gente encontra nesse pequeno impresso, seu Eduardo? Conte aqui para a gente. Teremos sete encontros, todo preparado dentro deste guia. São desde a oração inicial, o roteiro de condução de todo o encontro, como também a oração final, cânticos e celebrações especiais, leitura divina, que é a oração orante. Temos vários momentos que passam a ser trabalhado com a família. É uma cartilha que estamos vendendo a R$ 4,00, valor simbólico, pela qualidade do material que pode ser utilizado durante o ano todo, não somente na Semana Nacional da Família, mas nas visitas às famílias, acompanhamento, como a Deus já falou, a essas famílias que necessitam de um auxílio da Palavra de Deus. Muito obrigado pela participação de vocês. Até a próxima. Nós que agradecemos. E a gente quer falar para vocês que estaremos trazendo o Acessor Nacional para a Vida e Família, que é o Padre Jorge. Ele vem para estar com a gente em Santa Cruz nesse momento. E também um cantor nacional, que é o Ulisses Lima, para estar fazendo um show em louvor às famílias. Que legal. Muito bem. O programa Em Tuas Mãos com certeza vai estar acompanhando a Semana Nacional da Família. E você acompanha, além das suas paróquias, aqui também com a gente, como foi e o que vai acontecer nesta semana tão importante para a nossa Igreja Católica. É isso aí. O programa Em Tuas Mãos continua.